É um prazer para mim receber esse sucesso, esse fenômeno, Michel Teló. Que barato, bicho, que maravilha. Hoje é um momento tão especial que, quando eu tinha sete anos de idade, tinha o Dia dos Pais e eu fui convidado para cantar no Dia dos Pais. E aí, minha mãe que está ali, emocionada também, ela me colocou um terninho branco, uma calça branca e uma camisa azul. Igual você está hoje, cara. Eu, com sete anos de idade, eu tive a alegria de poder fazer uma homenagem pequena. Eu nem sabia que eu queria cantar na minha vida. Eles me convidaram e eu fui cantar. E fui fazer uma homenagem para o meu pai. Queria cantar para o meu pai, para toda a vida. Manda, Fê. Esses seus cabelos brancos, bonitos, e só me alcançaram. Dizendo. Dizendo. Um grito ensinando tanto Do mundo e esses passos lentos De agora, caminhando sempre comigo Já correram tanto Já correram tanto Na vida, meu querido, meu velho O meu amigo Sua vida cheia De histórias e essas rugas marcadas Pelo tempo, lembranças de antigas Vitórias ou lágrimas choradas Ao vento, sua voz macia Me acalma e me diz muito mais Do que eu digo Me calando o fundo Na alma, meu querido, meu velho Meu amigo Essa é pro meu pai, com todo o amor Que nesse nome incentivou Obrigado, cara Obrigado, você É muito especial Seu passar vive Presente nas experiências Contidas nesse coração Consciente da beleza das coisas Da vida Seu sorriso franco Me anima Seu conselho certo Me ensina Beijo em suas mãos E lhe digo Meu querido, meu velho Meu amigo Eu Já lhe falei de tudo Mas tudo isso é pouco Diante do que eu sinto Olhando os seus cabelos Tão bonitos Beijo em suas mãos Beijo em suas mãos E digo Meu querido, meu velho Meu amigo Olhando os seus cabelos Tão bonitos Beijo em suas mãos E digo Meu querido, meu velho Meu amigo Olhando os seus cabelos Olhando os seus cabelos Tão bonitos Beijo em suas mãos E digo Meu querido, meu velho Meu amigo O que é que você tem a dizer Sobre o sucesso dele Essa coisa toda E realmente Todo lugar que eu ia Sabe Sempre estava tocando sua música E em português, né, bicho Impressionante, né Mas Estar aqui cantando com você, cara É um dos momentos mais incríveis Da minha vida Para mim é um prazer Uma honra Viu Obrigado Obrigado Obrigado